Oi, tudo bom? Hoje eu estou aqui no Arte Café e Bistrô. Você já sonhou em ter seu próprio business aqui em Miami? Hoje eu vou mostrar pra você como isso é possível. Música O Arte Café Bistrô está localizado entre as cidades do Aventura e Sunny Isles. Dois minutos na praia e perto dos prédios mais luxuosos de Miami. Entre eles, o Saint Regis, o Porsche, o Muse e o Aqualina. Uma das boas notícias é que se você comprar o Arte Café Bistrô, você pode qualificar para o visto E2. O visto E2 é um visto que você precisa ter o passaporte europeu para qualificar. Consulte seu advogado de imigração, ele pode te dar mais informações sobre isso. Obrigado. Qualquer dúvida sobre esse investimento ou se você queira investir aqui em Miami, entre em contato comigo por WhatsApp, e-mail. E não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.